Neste sábado à tarde, foi registrado este acidente de trânsito no bairro Morumbi, em Pato Branco. O condutor deste Peugeot perdeu o controle da direção e bateu contra dois veículos, este Palio e também este Sandeiro, que estavam estacionados na rua Lupicínio Rodrigues. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu o condutor do Peugeot. A polícia militar esteve no local e registrou a ocorrência.